Mais um dia de trabalho aqui na nossa quentinha em Portugal Tirando toda a silva, tinha uns pés de silva aqui Quem não sabe, silva é um mato assim com espinho Estava cheio aí Davi está aí brincando Agora são três horas da tarde Pequena está ali, ó Raspando ali tem um piso, né? Uma base de cimento Que era usada provavelmente para bater feijão Aqui, né? Nesse piso aí e a gente está limpando Nós estamos limpando aí Antes de plantar um feijãozinho aqui já dá para bater feijão aí também Está lá a casinha lá atrás lá Davi brincando Silva que tinha e já tirou tudo Bastante silva Estava aí cortando hoje, ó Cortado a silva aí Lá também cortei tudo Agora já estava para ter uma noção aí do Do terreno da quentinha aqui em Portugal Tem uns pés de laranja ali Nós vamos plantar mais Aqui tem um espaço bom para plantar, ó Plantar um aipim Ou seja, mandioca aqui em Portugal, né? Vai ficar muito bonitinha Tem que trabalhar, pessoal Pegamos aí do zero Para fazer essa quentinha Essa aqui é pequena, não é muito grande Bom que a gente pode manter só nós três aí Ontem fizemos aqui, limpamos esse canto aqui Falta um pouco ainda de sujeira ali Mas aqueles pedaços de telha e tijolo Nós tiramos tudo aí Hoje nós vamos pegar esse canto aqui, ó Olha isso aqui, ó Aqui tem um poço Que devia ser bem bacana Porque eles lavavam roupa aqui, ó Então para lavar roupa aqui Tinha bastante água nesse poço aí E é um cantinho que dá para fazer assim Um local assim Show assim para vir colocar um banquinho Ficar aqui descansando Ver se eu faço essa bomba d'água Funcionar aí novamente Aqui tem um pé de alecrim Aqui tem uma arvorezinha aqui Que eu não penso em cortar ela Mas eu vou podar Essa parte de baixo Deixar mais a copada dela Não deixar ela subir muito também Dá uma geral hoje aí, ó Se nós conseguimos entrar Aqui nesse canto Mas vai ficar um cantinho Show aqui da Vivendo da família Miranda E olha só como é que já está isso aqui Já podamos ali a plantinha Deixamos só a copada ali, ó Ficou bem bacana Vamos transformar esse cantinho aí Vai ficar um lugarzinho bacana aqui De lazer aqui Para curtir aqui Aqui, ó Estamos tirando agora Essa sujeirada aqui, ó Muito pedaço de telha Tijolo Isso aqui a gente está aproveitando Para fazer a terra Aqui, ó Está cheio ali Ali no chão tem mais Lá, ó Está cheio O capim não foi tão difícil não Como é areia no fundo aqui É tranquilo para tirar Com poucos E a gente vai transformando aqui A vivendo da família Miranda Em Portugal Aproveitar aí Que a gente está usando o entulho lá dentro Estamos limpando aqui E levando para lá Aqui, ó Está cheio ainda Vai ficar lindo Quero ativar aquela bomba ali do poço Para jogar água aqui dentro Depois vai dar para passar aqui No entorno Olha isso aí Agora já podemos Caminhar Aqui o entorno do poço Tem umas telhas Tem umas coisas aí Para dar destino ainda Aqui era o tanque Para lavar roupa Vamos ver se fazemos Essa bomba ali funcionar Tem uma água boa aí Segundo informações que eu tive aí Dá bastante trabalho Mas Mas Depois de pronto É muito bom ver Do arranjado Como é que está aí, pequena? Oh, estamos organizando tudo, né? Que vai ser o nosso cantinho do churrasco, né? Isso aí Vai ficar uma área boa Agora ficou bem arejada Hoje eu derrubei aquela parede ali Agora a pequena está me ajudando A limpar aí Ali dentro tem uma Uma casa de banho Que já serve para essa área aqui Olha o sino da igrejinha daí Seis horas Dezoito horas Estamos aproveitando tudo aqui, ó Essas estruturas aí são antigas Mas não dá para perder Aqui o telhado a gente vai ter que tirar tudo E trocar essas madeiras todas aí E pôr as telhas no lugar de novo A estrutura de parede assim Tão boa, tão forte E aqui é um lugar bem bacana Tem um Uma macieira aqui, ó Bem em frente Está bem bacana Dá até para pôr uma mesinha aqui fora Vamos ver como é que já está O nosso espaço do churrasco aí Olha isso, ó A parede já foi derrubada Tudo Tiramos todos os entulhos daqui Já levei lá para dentro Para depois fazer O piso em cima, né Então vamos aproveitando Tudo que entulho para jogar lá Já limpamos uma área E aproveitamos para fazer O aterro no outro Nada se perde Lá eu já deixei um ponto Para água, né Aqui eu já tenho um ponto de água Para pôr uma pia Projeto é pôr uma piazinha aqui Uma churrasqueirinha aqui Dá para pôr um frigoríficozinho aqui Dá para pôr um frigoríficozinho aqui Dá para pôr esse espaço aqui E aqui fica a mesinha É, fica show Fica bacana aí E para cá tem essa vista aqui Olha isso Essa parede de pedras aqui De adobe Que eles chamam aqui, né Eu acho muito lindo Isso aqui Eu quero restaurar Tudo esse telhadinho Manter isso aí Mas ficou muito bonito A vista daqui Aqui nessa parte da casa Aqui, ó Nós vamos fazer uma Uma futura casa de banho Certo? Um banheiro Como a gente conhece aí no No Brasil É... Mas primeiro ainda tem que fazer O piso e tudo mais Para depois fazer a casa de banho Enquanto isso Aqui já existia uma casa de banho Mas faltava Alguns detalhes Vou caminhar até lá Aqui, ó Tem um box A gente comprou Para pôr na casa de banho E aqui Havia essa casa de banho aqui Parado Está suja Estou trabalhando nela aí Vai nos ajudar agora Para fazer as obras aqui E aqui, amigos Já tinha essa pia Faltava torneiro Eu já instalei Não tinha essa caixa de descarga A gente conhece no Brasil Tinha sistema de válvula Mas estava estragado Então Eu adaptei aqui Coloquei essa aí Que é um Autoclisma Que é conhecido aqui Em Portugal Também não tinha De onde puxar água Mas eu descobri aqui Uma saída E tem um caninho aqui Próprio para isso Ele dobra Parece metálico Ou plástico Alguma coisa assim E aqui tinha duas saídas A gente pode ter válvula Válvula